Foi assaltado por dois homens na tarde de ontem, lá no bairro de São José, em Campina Grande. Olha a ação delituosa. Câmeras de segurança registrou, flagrou, registrou tudo aí. Nas imagens, a dupla invade a farmácia, entrou na farmácia, abordou a atendente. Um dos bandidos levou a vítima até a sala do outro, até uma sala, e o outro assaltante roubou o dinheiro do caixa. Em seguida, outro cliente entrou no estabelecimento e foi abordado. O cabra chegou pra comprar um remédio e foi roubado. Eita! Os dois bandidos suspeitos viram toda a ação, pegaram tudo que tinha da farmácia e foram embora. Roubaram até a mochila do cliente. O cabra chegou pra comprar um comprimido que tava com dor de dente e perdeu a mochila, o pobre do cliente. De acordo com a polícia, os criminosos roubaram celulares e dinheiro e medicamento. Eita, rapaz, eu ficaria bom na hora. O cabra chegou pra comprar um remédio, ficaria bom na hora. Ó, agora há pouco a gente fez um apelo aqui.